Música Ninguém fica parado quando essa gangue sobe ao palco. Os caras simplesmente injetaram um experimentalismo radical num dos gêneros mais queridos do Brasil, o samba. Eles fazem samba experimental, cartola com John Cage, pífano de caruaru com Stravinsky, Pink Floyd com Pixinguinha. A ideia é soar o mais imprevisível, desconcertante, universal. Satanic Samba Trio. Satanic Samba Trio. Satanic Samba Trio. Satanic Samba Trio. Amém. 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 É a maldição do samba com sarcasmo diabólico e outras provocações artísticas. Satanic Samba Tree. Eles se juntaram em 2002 com uma proposta clara, implodir as regras e conceitos da nossa música popular, criando das cinzas uma sonoridade própria e cheia de cor. A experiência pode conter traços de perigosas más intenções, capaz de misturar referências antagônicas. Eles partem de orquestrações classudas, mergulham na liberdade do jazz e na rebeldia do rock, para então aterrissar na música popular brasileira. Feito uma aberração, um susto bem arquitetado, como nos bons filmes de terror. Se inscreva no canal. Ok, para essa música eu vou precisar de duas participações especiais. Uma é de um músico de Brasília, radicado em São Paulo, o saxofonista Flávio Rubens. Senhor, apresente-se, por favor. E a outra é o meu cronômetro. Atenção, senhores, três, quatro... Atenção, senhores, três, quatro... Se inscreva no canal 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 E aí E aí Eles são de Brasília E já aprontaram poucas E já aprontaram poucas e boas na capital do país Pensado como intervenção urbana Eles criaram um projeto que já foi chamado Até de Trio Elétrico Fantasma Levando músico, levando-se, tem que ser... Levando músicos, só com essa pegada, só com essa pegada fora do eixo, fizeram 60 shows relâmpago pelas ruas do Distrito Federal, isso em 5 dias. Pegando carona na ironia, foi uma aventura e tanto, batizada como Satanique Samba Trio Elétrico. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Para tocar com a gente Eu gostaria de chamar nosso produtor E amigo pessoal deste que vos fala Desde 1994 Já me salvou de umas boas enrascadas E... RC Balerine Grande garoto, grande garoto E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí